Oi galera, a gente está aqui para mostrar a posição do último UFC 165 contra o Metro Mitrioni e Brandon Schaub. Estou aqui com o Salomão Ribeiro, a gente vai mostrar essa posição que começou de uma queda, foi para a meia guarda e da meia guarda começou a finalização, então deixa eu começar aqui da meia guarda, a posição que começou, o Brandon Schaub esgrima o Mitrioni e fica nessa luta aqui da esgrima, só que numa hora o Mitrioni consegue ganhar essa esgrima e começa a levantar, nessa levantada aqui, ele começa a ficar em pé, o Schaub consegue engatar aqui e fechar o triângulo de mão, dessa meia levantada aqui, quando ele levanta ele encaixa e ele volta para o chão de novo, é nessa hora aqui que ele começa a tomar a pressão aqui, então o que acontece, ele vai ficando de lado, o Mitrioni resiste um pouquinho aqui, faz até um sinal de ok, mas o Schaub começa a trabalhar essa pegada de perna aqui ó, que é esse ajuste aqui, que faz a posição encaixar de vez, então quando ele tá de lado começa a andar, pegou aqui, dá o ajuste e o Mitrioni acaba apagando aqui nessa posição, o Schaub esgrima, o Mitrioni consegue esgrimar ele aqui, o Schaub dá essa travada aqui ó, que é o normal para o cara segurar o outro, o Mitrioni começa a querer levantar, achando que vai escapar da posição, só que quando ele levanta, ele ajuda até o Schaub com esse espaço aqui ó, que no chão já é mais complicado, ele encaixa, passa a mão aqui e fecha, ele começa a continuar tentando levantar aqui um pouco, só que o Schaub consegue derrubar ele, ele já cai nessa lateral, barriga para baixo, começa a fazer essa movimentação aqui lateral, e quando ele consegue passar essa perna aqui, ele trava o Mitrioni que ele não consegue mais se mexer, basta esse momento quando trava aqui ele já para de se mexer, então o importante da posição, quando encaixa o treino de mão aqui, é tentar travar o quadril do cara, então quando eu boto aqui o meu, a minha perna ou boto na minha guarda, ou só trava o quadril dele, ele para de se mexer e perde aqui a mobilidade para tentar se defender, então ele mantém a posição e o Mitrioni acaba apagando. E aqui no caso, por exemplo, o Davi vai estar aqui, já, na intenção do triângulo de mão aqui, o ideal aqui é não deixar encaixar, né, eu no caso aqui, eu tentaria fazer postura para trabalhar outra coisa aqui, não deixar ele encaixar o triângulo de mão pelo braço dele, pela eficiência que tem nessa posição, mas, no caso, o cara que conseguiu encaixar aqui, o cara que foi virando de quatro, o importante era o metrometrioni não ter deixado ele chegar nessa posição aqui com o braço aqui, ter tentado manter uma postura aqui, e aqui ele poderia ter saído a cabeça aqui, tirado a cabeça do tronco dele, do ombro do tronco dele, e ter feito aquela saída de wrestling aqui, ó. Aqui ele já teria estourado a pegada, que ele poderia ir para as posturas, o importante é que ele teria saído do triângulo de mão. O Davi vai encaixar o triângulo de mão aqui, e vou ficar de quatro apoios. O importante é não deixar chegar esse braço para cá, se ele conseguir encaixar isso aqui, e ajustar legal aqui, já não dá mais. Então eu vou sair, quando eu sentir que ele encaixou e eu fiquei de quatro, eu já vou sair a cabeça aqui, ó, do ombro do tronco dele, já vou sair, fazer meio que aquela saída de wrestling aqui. Aí eu já consegui estourar, vou passar para as costas, ou até mesmo daqui. Aí pra cá talvez, o importante é que eu já saí do triângulo de mão dele.